Música Quando olhamos para o céu em uma noite escura e sem nuvens, de preferência em uma região afastada dos centros urbanos, incontáveis estrelas nos encantam com seu brilho. Neste momento, ficamos pensando nas numerosas galáxias que se escondem no espaço profundo. Se, das estrelas que formam essas galáxias, uma entre cada dez, tivesse um planeta girando à sua volta, ficaria difícil não se pensar na possibilidade da existência de vida extraterrestre, seja ela inteligente ou não. É uma questão de estatística. No entanto, a Terra é o único lugar do universo em que isso se confirma, pelo menos até o momento. Em algum instante impreciso da história, os nossos olhos se abriram repentinamente, e no despertar da nossa consciência, percebemos que havia um universo inteiro vibrando à nossa volta. Para podermos sobreviver num ambiente ao mesmo tempo belo e hostil, tivemos que educar os nossos sentidos. Por exemplo, para evitar que fôssemos novamente queimados pelo fogo, tivemos que nos queimar uma primeira vez. O inverno deve ter nos ensinado a cobrir os nossos corpos, pressionando-nos muito mais do que a vergonha da nudez. O que quero dizer, finalmente, é que fomos desenvolvendo determinados padrões de comportamento que, ao longo do tempo, estruturaram a nossa memória. Para que as coisas que existiam do lado de fora se tornassem reais ou conhecidas, precisavam passar pelo crivo dos nossos sentidos e, posteriormente, coincidir com os padrões e estereótipos armazenados no nosso cérebro. Como cada consulta a esses arquivos demanda tempo, por mínimo que ele seja, ela nos afasta do presente. Isto é, os conceitos de futuro e de presente se confundem, pois o futuro, no caso, resultaria de somente podermos olhar para o presente do universo com atraso. Isso fica evidente no achado de que, para serem avistados, os objetos precisam ser iluminados. A nossa memória nos teria obrigado a interagir com a realidade sempre de forma defasada, ou em resposta aos bons ou maus estímulos que ela nos enviava. O tempo nos trouxe ainda inúmeros problemas interpretativos, na medida em que a nossa inteligência foi evoluindo. O primeiro deles foi a nossa conclusão de que tudo o que existe é o que já estaria no nosso passado. O futuro não existe para nós, porque não pode ser lembrado. Nesta forma de abordagem, notei que seria possível pensar-se na existência de um universo estático, mesmo que ele estivesse fora do alcance direto do nosso cérebro. Ao mesmo tempo, ele estaria ao alcance do nosso corpo físico, bastando, para isso, esticar o braço. Seria mais ou menos assim. Em um universo estático, o tempo não existiria. O presente seria um momento eterno. Se dissessemos que esse universo seria semelhante à superfície de um lago de águas tranquilas, tendo apenas duas dimensões, largura e comprimento, tudo nesse modelo de universo teria que estar sobre o centro. É lógico que um nosso tipo de vida consciente, mesmo ocupando espaço nesse lugar utópico, não poderia saber disso. Teria que ser banido dali para um lugar com, no mínimo, três dimensões, chamado espaço-tempo. Uma vez tendo desenvolvido a consciência nesse novo local, não poderia lembrar-se do anterior. Mesmo assim, iria levar consigo a condição de ainda permanecer sempre sobre o centro, sem depender da posição que viesse a ocupar no espaço. O centro, que antes estava em todos os lugares, agora estaria apenas onde estivesse um observador isolado, dotado com uma memória, e que lançasse um olhar curioso ao seu redor. Outro detalhe, relacionado à existência de um hipotético universo bidimensional e sem tempo, é que ele não disporia de lados, seja de fora ou de dentro, de cima ou de baixo. Você acha isso estranho? Pois, saiba que estas observações estão de acordo com o modelo de universo expansionário, defendido pelos físicos. O modelo pressupõe que as galáxias não abandonariam as suas posições no espaço que as abriga, enquanto se afastassem umas das outras com velocidade sempre crescente. Para os físicos, é o espaço ao redor das galáxias que estaria se esticando. Pense no modelo de um balão de aniversário, em que você pintasse na borracha, e com o auxílio de uma caneta, vários pequenos pontos. Caso soprasse o balão, e a sua superfície bidimensional fosse inflada, os pontos pintados, não sairiam do seu lugar ou do seu centro, mas iriam afastando-se uns dos outros gradualmente. Essa imagem seria a mesma da superfície bidimensional de um lago, se ela pudesse ser esticada. Quanto à questão da lateralidade, os astrônomos nos dizem que o universo somente poderia ter um lado, o de dentro. É que seríamos parte integrante do movimento expansionário, que teria se estabelecido depois do Big Bang. Não haveria como se sair do espaço-tempo, e assim, saber se existiria alguma coisa fora dele. Essa questão pode ser resolvida de forma simples. Digamos que você vai enviar ao seu amigo, que mora numa cidade distante, um caixote contendo um presente. Você sabe que se o caixote tem um lado de dentro, onde está o objeto a ser enviado, obrigatoriamente terá um lado de fora, no qual você colocará o endereço postal. O mesmo seria esperado para o espaço-tempo, se ele tivesse um lado de dentro. Isso nos leva à conclusão de que o universo, na verdade, não teria lado algum. Quando pensamos isoladamente no espaço que abriga as galáxias distantes, torna-se um pouco complicado pensar-se na existência de um universo com somente duas dimensões. No seu livro O Universo numa casca de nós, Stephen Hawking nos lembra que um animal bidimensional teria dificuldade para digerir comida. Mas, tudo se torna possível se levarmos em conta que o espaço, sem depender de quantas dimensões possa dispor, precisa de um mensageiro que possa abrir a nossa cabeça e ferir os nossos ouvidos, ao dizer O espaço bidimensional existe, mesmo que você não possa vê-lo diretamente. O espaço, tudo indica, não tem o poder para nos comunicar, de forma direta, quaisquer eventos em que se envolva, pelo menos quando se trata do nosso ponto de vista. Isso está implícito na incerteza da posição das fontes de luz distantes. Por exemplo, você precisa que a luz de uma estrela já tenha alcançado a sua posição para, somente então, saber que ela brilha à distância, em um lugar incerto do espaço. Isso excluiria o tempo de deslocamento anterior da luz da estrela, se ele existisse, pois você vê a estrela instantaneamente à distância, o que acontece de forma aparentemente contínua. Se não fosse pela presença da luz a estrela não existiria, mesmo que estivesse lá. Percebe-se que o tempo de deslocamento da luz dessa estrela foi banido da nossa realidade sensorial, pois, sem levar em conta a distância que nos separa, a estrela pode ser avistada instantaneamente bastando, para isso, levantarmos a cabeça para o céu, à noite. Se inscreva no canal.